O mês de maio vem sendo marcado por poucos episódios de chuva no interior da região sudeste. Então, o acumulado de chuva já é abaixo da média do que era esperado para o mês de maio e isso vem mantendo o solo mais seco. O interior paulista e o interior mineiro mantém índices de umidade do solo baixos, em torno de 10 a 20% apenas. No decorrer dos próximos dias, temos a atuação de uma massa de ar mais seco em grande parte do interior da região, então o tempo pouco vai mudar. Áreas de instabilidade apenas atuam na faixa leste da região sudeste, áreas litorâneas e também nas áreas mais ao norte de Minas Gerais, só que são pancadas muito fracas e isoladas. Neste período, a temperatura mínima, principalmente durante a manhã, não deve ficar muito elevada. No sul de Minas Gerais, o dia amanhece com 11 graus, no interior paulista 12 graus apenas. Agora, nas áreas mais altas, nas regiões de serra. Tanto no estado de São Paulo, como também de Minas Gerais, temperaturas mais baixas ainda e o risco para geada vai continuar, podendo ainda até causar alguns transtornos nessas áreas de pastagens, dessas áreas mais altas da região sudeste. A partir do segundo período, mais uma vez, teremos dias de tempo aberto e predomínio de sol. Pode chover ainda no sul do estado de São Paulo, Espírito Santo e também na faixa norteste do estado de Minas Gerais. E esse tempo aberto, a ausência de nebulosidade durante a madrugada e também no início da manhã, seguem favorecendo para temperaturas baixas no início do dia, as 10 graus nas áreas mais ao sul de Minas Gerais, 11 graus no interior paulista e ainda também pode fazer mais frio nas áreas mais altas do interior do sudeste.